Olá amigos da Aquaminas, para você que nos assiste aí, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Falando aqui hoje sobre o peso das tilapias. Se você cria peixe, seja para lazer ou para venda, fica com a gente até o final. Que tem dicas valiosíssimas no vídeo de hoje. É meus amigos, para vocês que nos acompanham sempre, já devem ter visto vários vídeos nossos falando desse tilapia. Realmente é um dos peixes que a gente tem mais criado no Brasil, um dos peixes mais criados no mundo. E a minha pergunta para você é se você está satisfeito com o seu rendimento de peso desses peixes quando você cria aí no seu lago. Já parou para pensar como que pode dar diferença em um peixe bem nutrido, bem alimentado, como esse que está aqui. Um peixe grossão, largo, comparado com um peixe mais mago. Já parou para tentar entender um pouquinho de quanto de peso isso dá de diferença? Tá, interessante. Hoje eu encontrei essa oportunidade de trazer para vocês dois peixes aqui do mesmo tamanho que a gente vai discutir sobre ele. Duas tilapias que estavam em situação diferente de tanque. Essa é uma tilápia magra e essa é uma tilápia já bem gorda. E eu vou mostrar para vocês o peso de cada uma e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha a importância de a gente conhecer se o nosso peixe está realmente saindo bem nutrido, bem carnudo na hora do cultivo. Então vamos direto ao ponto. Eu peguei essa tilápia aqui, eu encontrei esse peixe, esse peixe até eu acho que ela teve um problema nesse olho aqui, deve ter sido furado em algum manejo. Esse peixe estava num lago que tinha muito peixe, uma condição ruim de engorda. Não era um lago que estava com tanta preocupação com a alimentação, os peixes estavam numa situação ruim. Ele chegou até mim e eu avaliei o peixe como um peixe muito magro. O que eu olho no peixe assim que eu já de cara já vejo que o peixe está magro? A cabeça bem afundada aqui, você vê que está faltando carne aqui. Você vê aqui na barriga, a barriga dele está ao contrário, o peixe aqui embaixo aqui, a barriga do peixe parece que está assim. Então o peixe está meio secão aqui na barriga. Eu olho aqui em cima e vejo que o peixe está fino aqui, onde era para estar carnudo de filé, o peixe está fino. Então eu peguei esse peixe, achei curioso pegar esse peixe e falei, deixa eu levar isso na balança. Vou medir e vou pesar esse peixe. E vou comparar com um peixe saudável, um peixe que estava num lago, que é uma reserva de matriz que a gente tem. E esse peixe está numa condição ótima de tanque. Pouco peixe por metro quadrado, nutrição de boa qualidade, que é esse peixe aqui. Olha a diferença que já deu nesse animal. O peixão, até a cor dele parece que já está mais bonita. Peixão largo, alto aqui, filézão largo. Eu levei os dois peixes na balança. E olha que curioso o que a gente identificou nesses dois peixes. Então eu coloquei o peixe aí, nessa nossa régua de medida. Primeiro o peixe magro. Olha, a gente está confirmando aí, para vocês entenderem o tamanho do peixe. Um peixe de 39, quase 40 centímetros. Então aqui eu peguei o tamanho, o comprimento total. E na sequência, eu peguei esse peixe e levei ele para uma balança. Vamos pesar o peixe aqui para a gente ver como é que está esse peixe em relação a peso. Eu coloquei numa bacia, eu zerei o peso da bacia, para não considerar o peso da bacia, no caso na balança. E está aí, 940 gramas, 936 gramas mais ou menos, de um peixe, falando de um peixe de quase 40 centímetros. Um peixe já adulto, que teria que estar com bem mais peso do que isso. Tá, esse é o peixe magro. Esse é o peixe que a gente considerou aí como tilápia magra. Vamos pegar outra situação agora. Reparem só nesse peixe agora. Eu estou medindo ele aí. O bicho está até difícil de medir, porque ele está redondo. O peixe também bateu aí em torno de 40 centímetros. Então, no comprimento total, os dois peixes não diferem muito. Um com 39, um quebradinho, outro com 40, um quebradinho. Então, um centímetro de diferença. Teoricamente, esse um centímetro de diferença não daria tanta diferença no peso. Os dois peixes têm tamanhos parecidos. No entanto, a hora que eu jogo esse peixe agora na balança. Agora, a tilápia gorda, com o mesmo 40 centímetros, torno de 40 centímetros. Um quilo, seiscentos e um quebradinho. Um quilo, seiscentos e vinte e poucos gramas. Gente, é muita diferença. Eu estou falando de um peixe de um quilo e seiscentos e vinte, mais ou menos, esse aqui. Do mesmo tamanho, o comprimento total, desse aqui, um peixe aqui com novecentos e trinta e poucos gramas. Então, vamos pôr. De novecentos para um e seiscentos aqui, a gente está falando aqui de em torno de setecentos gramas de peso a mais nesse peixe aqui. Pegando aqui, esse está muito, realmente, muito mais pesado. Estou falando de algo em torno de 40% a mais de peso nesse peixe aqui, comparado com esse peixe aqui que está magro. Aí você pode dizer, pô, o peixe não tem olho, está meio cego, pode ser isso? Tá, pode até ser. Mas isso pode acontecer no seu lago. Se você descuidar de alguns, descuidar no trato, colocar peixe mais, adensamento e tudo mais, esse peixe pode chegar no final do cultivo magro assim. E na hora da venda, imagina só, quando você vendesse uma tonelada desse peixe aqui, 40% a menos, você ia estar vendendo seiscentos quilos aqui. Você ia estar perdendo quatrocentos quilos de peso no mesmo lote de peixe. É muita diferença. Estamos falando de uns quarenta por cento a mais de carne que está nesse peixe aqui. Como o comprimento do peixe é igual, né? Você vê que botando um do lado do outro e o comprimento são bem parecidos, tamanho de cabeça e tudo. Esse peixe aqui, o que é que está faltando nele? Realmente é carne. Esse setecentos gramas a mais que esse peixe está tendo, é quase tudo carne. Lógico que tem gordura visceral, tem mais coisa aqui, mas eu com certeza vou ter muito mais rendimento de filé nesse peixe aqui do que nesse aqui. Vou botar a imagem dos dois lado a lado aí na minha mão. Como que um peixe está bem mais fino do que o outro? Dá uma olhada na largura do dorso. Ali a gente vê a largura do filé. Realmente a largura do dorso do peixe, ele mostra muito sobre o quanto de filé tem nesse peixe. Reparem como que está muito diferente, né? Esse peixe é um peixe mais seco, esse peixe é um peixe mais carnudo, mais largo, né? Essa diferença por si só já mostra muito de como é que está esse peixe. Fora isso, a gente tem a questão da altura do filé. Olha como está alto nessa situação e como que o outro peixe não está tão alto assim. Aí para confirmar isso, eu até fui em outro lago, onde a gente estava formando também umas matrizes de tilápia St. Peter. Essas tilápias mais rosinhas, mais vermelhas, né? Eu estou com o lote delas aí formando matriz também. Peguei dois peixes, mesma situação. Peixe com uma situação de lago, com uma densidade de estocagem muito boa, muito confortável para eles. Ração de boa qualidade no momento certo, quantidade certa. Reparem como o peixe está redondinho, o peixe está alto, filézão alto, largo. Então, esse lote de peixe também está super bom, super bem nutrido. E eu pesei um peixinho desse, vamos medir ele para a gente ver o tamanho. Está vendo? Um peixe em torno aí de 32 centímetros, algo em torno de 32 centímetros de comprimento. Então, bem menor do que comparado a nossa tilápia magra lá, que já está com quase 40, né? E vamos ver o peso desses peixinhos aí, ó. Incríveis 900 e poucos gramas aí, 920, 916, quase o mesmo peso. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. Esse peixinho aqui, a St. Peter, é bem menor do que a outra. Se eu colocar no tamanho, no comprimento total, ela é bem menor do que a outra. Mas no peso, no peso, esse peixinho aqui está dando o mesmo peso que esse. Então, se eu tirar o filé desse peixe, eu vou ter mais dinheiro no filé desse peixe do que no filé desse aqui, porque vai dar pouco rendimento. Vamos aos fatores que influenciam isso. Eu queria muito chamar vocês para o nosso vídeo. Nós temos dois vídeos, pelo menos, dizendo sobre dicas de como crescer ou como criar grandes tilápias. E eu vou deixar esses cards aqui nesse vídeo. Para você, depois que terminar, você volta aqui nesse ponto. Marca aí esse tempo do vídeo. E assiste os nossos vídeos aí, falando sobre o crescimento. São vários fatores que influenciam. Não vou citar todos aqui de novo. Dentre eles, uma boa nutrição. Um bom adensamento de o quanto de peixe você colocou por metro quadrado. A densidade de estocagem influencia muito. As condições genéticas do peixe, entre outros fatores. Está tudo lá no vídeo. Você vai assistir e vai ver como é que você vai pegar as dicas para adensar o seu peixe assim. Forte, gordo, robusto, com bastante carne. Mas o objetivo do vídeo de hoje é alertar vocês para não cair nesse problema de chegar na hora de vender o seu peixe. Seu peixe não dá peso. Você tira o peixe, às vezes, quem está tirando o peixe só por tamanho, né? Olha o peixe desse aqui e fala, o peixe está bonito. Está grande, está grandão o peixe. Poxa, está grande, mas não dá peso, não rende. Enquanto você comparando com o peixe aqui, que está bem largo, no mesmo tamanho, talvez no mesmo tempo de cultivo. Numa situação muito boa, muito adequada. O peixe dá bastante peso, dá bastante carne. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Para quem cria o peixe para consumo próprio. A gente tem que ver que o rendimento do peixe na hora de comer esse peixe, a gente quer comer a carne, logicamente. A gente não quer um peixe, vamos dizer, carcaçudo. A gente quer um peixe que tenha filé, que tenha carne, que é o que a gente vai realmente consumir. Agora, para você que cria peixe para vender, que quer fazer comércio de peixe, isso aqui tem que ser feito com bastante cautela mesmo, você tem que estar avaliando o seu lote de peixe. Um outro card que eu queria deixar aqui é para chamar para um vídeo nosso chamado Como Fazer Biometria em Peixe, que é pesar e medir. Isso é importante para você conhecer como é que está aí no seu lote de peixe. Às vezes o seu peixe está crescendo, mas ele está tendo tamanho, mas também está tendo peso. A biometria é isso, a gente pesa e mede ao mesmo tempo. E você vai criando um histórico e vai vendo como o seu peixe vai estar em relação ao peso e ao comprimento, que tamanho ele teria que estar. E aí você vai cuidando para que o seu peixe chegue no final com bom rendimento. Eu posso dizer que esses cuidados são fundamentais para você ter sucesso na sua criação. Para você que cria peixe para lazer, eu repito, capricha aí. Para você ter peixe assim, com esse padrão para você consumir, você não vai se arrepender. O peixe fica saudável, bom para consumo e vai ter crescimento que vai te satisfazer durante bastante tempo. Para você que cria peixe profissionalmente, fica aí a dica valiosa, a dica de ouro. Acompanhe esse crescimento e esse tamanho desse peixe de vocês, de acordo também com o peso. Confira aí o tamanho e o peso sempre. Tilápias tem que ter essa característica, dorso largo, filézão alta, cabeça menor em relação ao corpo. Para você ter rendimento na hora que você for fazer a venda do seu peixe, ficar feliz que o bicho realmente dá peso, tá bom? Então, me despeço de vocês com essas dicas aí valiosas sobre tilápias. Espero vocês sempre aqui no canal da Caminhos, acompanhando nossos vídeos aos finais de semana. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!